Música 4 anos, mais de 360 vídeos, mais de 600 mil visualizações Fala corredores, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Voia e esse é o programa Quilometragem Porque você está comemorando hoje 4 anos E é por causa de quem? Você E é pra quem? Pra você Pois é, meus amigos Pra comemorar o aniversário de 4 anos do canal Muita gente achava que não duraria nem 4 vídeos Imagina só 4 anos com conteúdo toda semana Às vezes muito mais do que um vídeo por semana Fácil não Claro, com um quarto novo, um cenário novo, um estúdio novo Porque nós mudamos de casa Quem lembra desde o início? Essa era mais ou menos a estrutura que a gente tinha lá nos primórios em Juiz de Fora Com as medalhas todas organizadas aparecendo Pois é E o número de peito na parede Agora mais recente vindo pro Rio Vocês ficavam na sala da nossa casa E agora não tem mais o que apanhar E essa que está atrás da câmera aí A senhora quilometragem Que agora vai ficar muito feliz Com o nosso espaço dedicado Pra gravar os vídeos Pois é Aqui estão praticamente todas as medalhas organizadas Agradecer a galera da Artes Facto O link está aqui embaixo na descrição Se você quiser comprar porta-medalha Tem 100 medalhas aqui É Não couberam a 116 Mas tem 100 medalhas aqui Já pensou? E arrumando as medalhas Nessa época de quarentena Eu pude relembrar algumas das histórias bacanas relacionadas a mim Com a corrida E também as histórias contadas no canal Como por exemplo Vem cá, Donadinha, vem cá Ó Essa Minha primeira medalha De 5K Antigamente o que eu fazia? Eu etiquetava Todas elas Aqui ó Essa seção aqui É só 5 até 10K Aqui ó Essa aqui Foi a segunda de 5K Aqui ó Primeira de 10K Também foi no Circuito das Estações E foi também em 2013 Beleza Aqui Só medalhas De 10K Essa aqui lá Da minha cidade Volta da Pampulha Tem várias New Balance Aqui A primeira de 21 Tá até um pouco oxidada Olha o tamanho dessa medalha Perto das outras Ela é muito grande Extinta Asics Golden 4 Na época Que ela virou Golden Run depois Ó 2014 Aqui então Só meias maratonas Meias maratonas Aqui provas acima De 21K Vários Xterra E aqui ó Só maratonas Pouca maratona E essa aqui ó Foi a primeira de todas Ela não tá etiquetada Por um motivo simples Que ela ficava Aqui Antigamente Ficava nos quadros Aqui em cima E agora estão todos os números De maratona Praticamente Aqui Algumas provas marcantes Essa aqui Foi a última Que não aconteceu Lá em Recife É o quadro Que tava na parede E aqui Um espaço bacana Também ó Alguns troféus Ali A caixa do drone Alguns troféus Que eu recebi Isso aqui foi Do ano passado Da maratona do Rio Isso aqui 2017 da maratona do Rio Um souvenir Da maratona do Rio Também Esse quadro bacana Que o Fernando Me deu Lá na muralha Que não tinha como colocar Homenagem Da maratona Maurício de Nassau Que eu fui Dos embaixadores A Terra Race Homenagem Do meu amigo Luiz Alô Luiz Aquele abraço E aqui embaixo Os brinquedos O drone A primeira câmera Que eu gravei Os vídeos E uma outra câmera Reserva Tá aí então Um pouco da história Tem Olha Cada medalha Ó Tem muralha X-Terra Manatona do Rio Tem Juiz de Fora Tem São Paulo Volta da Pampulha Corrida de São Sebastião 10 milhas garota Ali atrás Tem também Wings for Life Corrida Nova de Jura Alô Gustavo Aquele abraço Muita história Muita história Pra contar Circuito das Estações Só circuito das Estações Olha os modelos De medalha Tem esse modelo Tem esse modelo Tem esse modelo De girar Tem aqui pra trás Também um outro modelo Esse aqui Tem muita história Muita história Muita história Aqui as provas De 5K Outra E Challenge Corrida da Fogueira Muita história E você Conta suas histórias Também Guarda suas histórias Em algum lugar Aproveita um momento Coloca nos comentários Quando for Essa primeira prova De 5 Primeira prova De 10 Primeira prova De 21 Primeira de 42 Ou se você Quer começar Faz essas provas Também Coloca aí E me fala Se alguma dessas medalhas Aqui você também tem Quem sabe A gente não pode ter Coisa na prova Juntas Olha que bacana Esse então meus amigos É o novo espaço Do programa Que completa Seu quarto ano De aniversário Com o melhor conteúdo Sempre pensando em você Que é pra você Que o canal existe Se fosse só pra eu assistir Não faria Nem mais 4 dias Mas então Buscando sempre O melhor conteúdo Pra você Tá ouvindo esses passinhos Aqui? Pera aí Pronto Tá ouvindo os passinhos Aí no fundo É a maratona Que quer aparecer também Que no terceiro ano De canal Ela não existia Mas agora No quarto ano Ela tá aqui E vai continuar Com a gente também Certo maratona? Manda um beijo Pessoal lá Que o pessoal Adora que você aparece Tá bom Então tchau Meus amigos Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Amigo que não conhece Nosso canal ainda A gente possa crescer Cada vez mais Continuar fazendo aniversário Buscando sempre O melhor conteúdo Pra você Sempre com Essa pegada diferenciada Mostrando a realidade Que é aqui É de verdade Você sabe muito bem Como é que é Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim como Esse vídeo aqui Sai numa quinta-feira Você não perde conteúdo Assiste sempre a primeira mão Aproveita aí Nessa quarentena Tem um monte de vídeo Aqui no canal Com muito conteúdo Então vai lá Faz maratona Programa uma quilometragemina Tem muita informação bacana Que vai servir pra você Com certeza Ou pra algum amigo Ou alguma amiga Certo? Acompanha também Nas redes sociais No Facebook No Instagram No Strava Tudo é programa Quilometragem Sempre com K Tudo programa Quilometragemina Busca no Google E você vai achar Um monte de coisa Usa a nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto E nos vemos No próximo vídeo Até a próxima Valeu